John Deere foi um presente. Eles chegaram lá e o pessoal muito bacana, aí eu fui conversando com eles e tal, e ele falou assim, ó, eu quero transformar aqui na casa de John Deere. Tem problema? Eu falei, tem um. Façam o que vocês quiserem. É a minha prazer que seja. Quando ele saiu de lá, dois dias depois, meu letreiro caiu inteiro. O letreiro o quê? O letreiro, o nome absoluto. Caiu, espatifou no chão, faz paf. Mas e por quê? Porque ele já tava na hora dele cair. E aí ele caiu bem claro, próximo do evento, tá tudo certo, né? E ele falou assim pra mim, e aí quando o diretor da agência chegou pra mim, eu falei assim, olha, você não sabe o que aconteceu. Acho que você pôs tanto olho gordo aqui no meu absoluto, com vontade de fazer casa John Deere, que meu letreiro caiu. Ele falou, ótimo, já mandei fazer casa John Deere, você já não precisa nem tirar mais. O letreiro dele ficou muito bacana. Ele montou um letreiro, casa John Deere. Ele colocou no lugar do escrito absoluto. No fim, daí foi até melhor que cair. Não, mas as pessoas me ligavam e falaram assim, bom, mas eu ia casar aí. E agora que é casa John Deere? Ah, e as pessoas começaram a achar que mudou. Que tinha mudado. Mas assim, o evento, eles estavam na Grishow, fazendo o evento deles, e à noite era casa John Deere. Então, o que que eles tinham lá? Na primeira noite, eles atenderam. Todos os dias tinham evento. Todos os dias tinham evento. Então, na primeira noite, foi só pra quem tinha uma agência John Deere, que era um chefe do sul, que fez um cordeiro maravilhoso. Nos outros dois dias, ele contratou a casa do porco. No primeiro dia, a casa do porco mesmo. No outro dia, o bar da Dona Onça. Que veio tudo a... Como ela chama mesmo? Janaína Rueda. Ela vem, ela que corta o porco. Que legal. É a coisa mais interessante que eu já vi. Você viu que eu postei nos stories, né? Que ele vai colocando os tijolinhos na frente, ele monta a churrasqueira lá na frente. E é assim, chegam duas carretas. Uma com comida. E não temos fotos disso, né, Dona Dani? Eu tenho, depois algum dia eu te mandei. Não, era pra ela ter mandado para estar na televisão, entendeu? Mas tudo bem. Mas assim... A gente já mandou pro pessoal, tá o seu Instagram passando? O pessoal vai lá no Instagram da Dani, que tem tudo lá. Tem. E são pessoas maravilhosas. E ele vem com uma equipe inteira. Ele vem com equipe, ele vem com os móveis. Ele não me dá trabalho. É uma coisa assim que você fala, gente, quantos mais? O pessoal cedeu o espaço. Eles montaram tudo. Quando eles foram embora, eles falaram assim, olha, o ano que vem, a gente quer a semana toda. Falei, nossa, não passa a vontade. Já fecha agora. Porque é um evento tão gostoso, as pessoas são maravilhosas, são profissionais, sabe? De último tipo. A gente teve que atender a casa do porco, chegou lá das cinco e meia da manhã. Então corre todo mundo pra lá, cinco e meia da manhã feliz.